Qual que é o conselho para aquela mulher que quer empreender? Vera, muito bom dia para você, é um prazer recebê-la aqui conosco. Oi Manuela, muito bom dia, muito feliz de estar aqui no seu programa. Vou usar até assim desse espaço para dizer para você que eu sou uma fã sua. A minha filha está aqui porque é sua fã também, incondicional. Que delícia, depois passa aqui para a gente tirar uma fotinha. Olha aqui, ela quer te dar um tchau. Porque é fã incondicional e é uma empreendedora. É o tipo de mulher que está hoje florescendo no nosso estado. E é para homenagear essas mulheres que o Sebrae tem uma programação muito especial. Começando hoje às 9 horas, vamos receber inclusive um convidado ilustre, que é o Giovanni Duvoli. Ele vem para falar como que o universo, inclusive o universo masculino, está sendo impactado pelo empreendedorismo feminino. Ô Vera, eu fico reparando muitas vezes a capacidade que as mulheres, e a gente não está puxando essa argilha porque somos mulheres não, tá gente? Porque os homens reconhecem isso, eu acho que no mundo de hoje. Mas que a capacidade que as mulheres têm de muitas vezes no momento de crise, né? Conseguir enxergar um pouquinho mais de fora a situação e dar a volta por cima. Vocês perceberam isso nesse momento de pandemia em que o mundo inteiro enfrentou essa dificuldade? No Sebrae, vocês perceberam, por exemplo, uma procura maior por parte de mulheres para recomeçar, talvez até em outro setor? Manuela, nós fizemos uma sondagem e infelizmente as mulheres, aí aquelas que empreendem, foram mais impactadas na pandemia, né? E tivemos um crescimento, né? No atendimento a essas mulheres. Por isso, inclusive, o projeto delas esse ano, nós atendemos mais de 6 mil mulheres, assim, num acompanhamento mais próximo. Porque elas tiveram muita dificuldade para fazer essa transição, principalmente quando tiveram que aumentar a sua jornada. Elas tiveram um impacto muito grande quando tiveram que assumir a educação dos seus filhos, tomar conta das tarefas da casa e, ao mesmo tempo, do seu negócio. E transformar muito desses negócios em negócios digitais. Esse foi um impacto grande. E as mulheres responderam bem, sabe? Olha que bacana. Elas tiveram aí uma resposta 13% a mais do que os homens para levar os seus negócios para a internet. Olha que bacana isso. Então, nós temos que celebrar. Hoje é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino e as mulheres em Goiás já têm um percentual bastante significativo. Dos que empreendem em Goiás, 34% já são mulheres. E dos negócios formais, dos CNPJ, hoje nós já somos 52%. Então, a economia goiana já está muito impactada pelo empreendedorismo feminino. Já mostra a força de vontade da mulher, né? A capacidade da mulher, sim, de empreender, de se transformar. E muita gente, o que a Vera falou, vem dessa necessidade, como aconteceu na época da pandemia. Vem da necessidade da mulher de querer estar perto dos filhos, de muitas vezes empreender ali, de dentro de casa ou de algum lugar que ela pode levar os filhos. É uma necessidade, é uma realidade, gente, infelizmente, né? Que afeta mais as mulheres. E aí a gente acaba, infelizmente, por um lado, que acaba que sobrecarregando a gente, mas por outro lado é bom que a gente acaba se desdobrando, né, Vera? E sempre conseguindo mais. Agora, tem um outro número que está falando dos percentuais, tem outro número que me chamou a atenção? Você vai me corrigir se eu estiver errada, por gentileza. Eu tenho o dado de que em Goiás, 59% das mulheres empreendedoras são negras, é isso mesmo? É, os números que nós levantamos não chegam a esse percentual, tá? Nós estamos, inclusive, celebrando amanhã o Dia Nacional da Consciência Negra, porque o afroempreendedorismo tem crescido. É, daqueles negócios que estão hoje mais formalizados, nós temos aí em torno de 6% de afroempreendedoras formais e daquelas que empreendem, né, mas muitas ainda não estão formalizadas, tá dando um percentual em torno de 27%. Então, é um recorte que a gente precisa olhar e numa última sondagem, viu, Manuela, que o Sebrae fez para verificar as dificuldades que a mulher está enfrentando, e, infelizmente, as mulheres negras ainda têm uma barreira maior do que as mulheres brancas para empreender. Infelizmente, ainda é um peso muito grande que a gente traz na nossa história, né, da história do Brasil todo. Agora, Vera, só para a gente finalizar, o que as pessoas podem esperar, né, desse dia, dessa comemoração? O que o Sebrae está oferecendo? O que a gente pode apresentar para as mulheres, para que a gente tenha ainda mais mulheres fazendo parte desse grupo? Primeiro, nós estamos com a programação para inspirar as mulheres, para elas entenderem, né, a importância do seu papel frente ao empreendedorismo. E depois, no final do dia, nós temos uma roda de conversa, onde nós vamos trazer todos esses números do empreendedorismo feminino no nosso estado. É uma roda de conversa para mostrar um trabalho que foi feito em parceria. O Sebrae, a Universidade Federal, com a Jusseg, a Exup, alguns parceiros, né, para fazer com que a gente traçasse o perfil da empreendedora goiana. E temos uma programação que se estende até o dia de amanhã, onde nós vamos falar desse empreendedorismo da mulher negra. Numa celebração da consciência negra, nós vamos trazer uma psicóloga, a CEO da Carreira Preta, que tem acompanhado toda essa trajetória da mulher frente ao empreendedorismo. Ô Vera, como é que as mulheres que estão nos assistindo podem participar? Eu acho que os meninos colocaram ali na tela o site, que é o sebrae.com.br, é por ele? É, o sebrae.com.br. É o Sebrae G-O. Tá bom. E aí é só entrar e fazer a inscrição ali, dá tempo de fazer? Dá tempo de fazer, é gratuito. A gente vai falar de elementos fundamentais para esse processo de transformação da mulher e para ela empreender com sucesso, para ela ser delas. Desenvolvendo empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. O sucesso é deixar legado.